Através desse, venha comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Através desse, venha comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração O que é o que é o que é?